Fala, gateiros e gateiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar por que o seu gato não tem interesse em carne crua. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você até se é só a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando lançar um vídeo novo, beleza? Então bora para o conteúdo. Bom, os gatos são animais carnívoros obrigatórios, grandes caçadores e predadores. Você já sabe disso muito provavelmente, né? É por isso que os gatos não podem ter uma dieta vegetariana nem vegana, porque eles vão ficar doentes e vão morrer, tá bom? Os gatos precisam ter uma dieta estritamente carnívora, o que é na natureza, mas quando a gente traz esse gato para dentro de casa e fica um pouco refém de alimentos comerciais, eles vêm com carboidrato e tudo mais, mas a base sendo proteína, esse gato já prospera, tá bom? Ele já consegue manter uma boa saúde. Só que você como tutor de gato, e tendo essa visão então que ele é um carnívoro obrigatório, que ele é um predador, às vezes você vai ter essa ideia de, não, deixa eu dar aqui um filézinho de frango cru, um bifinho de boi cru aqui, um fígado de frango, um fígado de boi, enfim, algum tipo de carne aí para o meu gato. Deixa eu dar para simular um pouco melhor a natureza aqui, para fazer com que ele tenha uma alimentação talvez um pouco mais bioapropriada, aproximar esse gato mais do seu lado selvagem. E quando você fornece essa carne, o seu gato nem dá bola. Ele cheira, vai embora, nem lambe, nem tenta comer para experimentar. E você fica, você meio que fica bugado mesmo, né? Você fica pensando, como assim? Ele é um predador? Ele é carnívoro, obrigatório, estrito e não tem interesse na carne? Por que disso? É sobre isso que eu vou falar aqui, tá? Então eu trouxe as principais razões do seu gato não ter interesse na carne crua, tá? A primeira dessas razões, então, é a preferência alimentar individual. Eu não acredito que essa seja uma ração muito comum, né? E que acontece de forma muito exacerbada, mas pode acabar acontecendo. Assim como nós humanos temos nossas preferências individuais, quando se fala de alimentação, os gatos também podem ter. Então, os seres humanos, cada um gosta de alguma coisa, cada um tem um tipo de paladar diferente, o gato também vai ser assim. Às vezes, esse gato, ele simplesmente não gosta muito de carne crua. Porém, eu acho que é extremamente raro, porque, né? É da natureza do gato gostar de carne crua, né? Só que o que talvez possa estar interferindo aqui é a diferença de instinto. Então, o gato, talvez, ele é preparado para comer algum tipo de carne e você vai fornecer outro tipo de carne. Por exemplo, o gato, lá na natureza, ele vai comer rato, ele vai comer passarinho. Aí, a pessoa vai lá e vai tentar dar um cordeiro. É algo diferente. Aquele gato não tem o instinto daquela carne, entende? Então, tem essas preferências individuais. E, dependendo do tipo de carne que você tentar oferecer ao seu gato, ele pode não apresentar interesse por esse gosto individual que ele possui, tá? Mas, como eu já mencionei, acredito que não seja uma razão tão comum assim, porque o gato, ele tem o instinto de gostar e de ter interesse em carnes. A segunda razão é a habitação doméstica. O que é habitação doméstica? É aquele gato só comer um tipo de alimento. Então, se aquele gato, a vida inteira dele, ele come só ração seca, ele vai desenvolver uma certa aversão à carne crua. Ele não conhece a carne crua. Ele nunca comeu a carne crua. Talvez ele nem enxergue a carne crua como um alimento. Tudo que ele conhece de alimento é a ração seca. Então, como que você espera que esse gato tenha interesse em uma carne crua? Imagina um gato que passou cinco anos da vida dele inteiramente comendo uma ração seca, de tal marca. Esse gato, ele já vai ter dificuldade simplesmente de mudar de uma ração para outra, quanto mais ele comer uma carne crua. Então, a habitação doméstica é um fator forte que leva o gato a não ter interesse na carne crua. A terceira razão é a exposição prévia. Muito parecida com a habitação doméstica, mas tem uma diferença. Por quê? Se o gato não foi exposto à carne crua quando filhote, provavelmente esse gato não vai ter interesse lá no futuro. É igual nós seres humanos. Se aquela criança, quando ela está ali na fase de começar a se alimentar, de se acostumar com os alimentos, de conhecer os alimentos, de conhecer sabores diferentes, ela ficar ali vidrada, né? Vidrada, ela não, né? Os pais, né? Derem de forma errada. Vários doces, vários alimentos processados, gordurosos, tudo de errado para aquela criança, ela vai crescer, ela não vai. Quando você tentar dar ali um vegetal, um legume, ela não vai querer comer. Porque ela não conheceu aquilo, o paladar dela não foi preparado para aceitar aquele tipo de alimento. Ela não tem prazer em se alimentar daquilo. O gato é a mesma coisa. O período de adaptação de um gato, então, nesse case, o principal período, né? Só que, tem um porém. O principal período é de duas a nove semanas. Só que, nove semanas, o gato está completando dois meses de vida. Dois meses de vida é quando ele está desmamando. Então, você não vai dar carne para um gato com duas semanas. A partir dos dois meses, pode até começar a introduzir. Mas essa exposição prévia, então, quando esse gato começar a se alimentar de alimentos sólidos, que pode ser iniciado com um mês de vida, mas não exclusivo, começar a dar um pouquinho, porque o gato ainda não está com os dentes bem formados, pode quebrar, lesionar. É melhor começar com um pouco de um úmido e um pouquinho só de seco. E com dois meses de idade, já pode fazer uma transição maior para o alimento seco ali. A partir daí, pode começar a introduzir um pouquinho de carne crua. Aí, esse gato conhecendo a carne crua, se adaptando a ela, aí provavelmente ele vai amar. Agora, se ele não teve essa apresentação prévia, como que você espera que ele queira? É por isso que eu sempre bato na tecla de que você pode ter, hoje em dia, seus gatos são tudo crescidos, mas assim, gateiro a gente sabe. Provavelmente você vai adotar outro gato e provavelmente ele vai ser filhote. Então, você precisa ter esse conhecimento. Forneça variedade alimentar para o seu gato filhote. É a melhor coisa que você pode fazer por ele. Rações de sabores diferentes, marcas diferentes, sachês com texturas diferentes, sabores diferentes também. Esse gato vai crescer com variedade, ele vai crescer acostumado com variedade. Ele não vai ficar preso a só um tipo. E quando ele ficar mais velho, se você precisar trocar a dieta desse gato, por motivos de saúde, por motivos financeiros, por motivos de mercado, às vezes a ração que você dava, a única ração... Imagina, você dá há 10 anos a mesma ração para o seu gato e não fez essa adaptação prévia. Aí, a marca da ração simplesmente tira ela do mercado. O que você vai fazer? Entende? Então, é uma questão até de responsabilidade com o seu gato. É uma responsabilidade alimentar. Então, a exposição prévia é uma das razões também que leva o gato a não ter interesse na carne crua. A quarta razão é a sensibilidade olfativa. Aqui, vai atuar principalmente na questão do gato não estar acostumado com aquele tipo de carne. Os gatos, geralmente, são mais atraídos por carne bovina. Então, a carne bovina é a carne mais atrativa, geralmente, para os gatos. Aí, tem a carne de frango, o peixe em algumas ocasiões. Mas, você tem que ter noção que o gato vai se atrair por carnes que se assemelham mais à carne que ele come na natureza. O gato, na natureza, ele vai comer rato e passarinho, geralmente, alguns insetos. Então, o que se assemelha com a carne de rato, que é uma carne vermelha? A carne bovina. Quem vai se assemelhar com a carne de pássaro, que é uma carne branca? O frango. O peixe não é uma presa natural dos gatos domésticos, pessoal. O peixe, ele é uma presa de alguns felinos selvagens, mas não do gato doméstico. O gato doméstico é o urino do deserto. Lá no deserto, ele mal acha água, quanto mais ele vai caçar dentro da água. Então, não é uma presa natural. Então, por isso que alguns gatos não vão ter... Alguns vão gostar? Óbvio. Mas, não é algo natural para o gato. Assim como várias outras carnes. Então, se você pega algum miúdo de algum animal que é diferente daquela presa natural do seu gato, ou você vai tentar dar uma carne diferente para o seu gato. Ah, uma carne de ovino, de caprino, uma carne de suíno, algum peixe diferente. Esse gato provavelmente não vai ter interesse. Ele vai cheirar lá e vai achar... Ele nem conhece, ele nem sabe o que é aquilo. Ele vai ter também uma certa aversão ali. Sobre o peixe, que é importante mencionar, eu não recomendo que você dê peixe cru para o seu gato. Ele pode ser atraído, você pode gostar de dar, mas não é interessante. Porque o peixe cru, ele contém uma enzima que chama tiaminase. Que ela degrada a vitamina tiamina. Que é uma vitamina essencial para a saúde do gato. Então, um gato que come muito peixe cru, ele pode ficar doente por deficiência de tiamina. Então, eu não recomendo que você dê peixe cru para o seu gato. A quinta razão são problemas de saúde. Também não é uma razão muito comum. Por quê? Porque o gato tem que chegar a comer a carne crua para depois não comer mais. Para estar relacionado a problemas de saúde. Porque o gato, ele pode estar, então, com um problema dentário. Se o gato, ele está com dor de dente, ele vai comer a carne crua. A carne crua, ela demanda mais mastigação. E quanto maior a mastigação, se ele já está com uma dor dentária, ele vai sentir muita dor e não vai querer comer. Se ele tem problema gastrointestinal, a carne, a proteína, ela demanda o maior tempo de digestão. Por isso que você fica saciado quando come carne, uma grande quantidade de carne. Você fica saciado muito mais tempo do que se você bateu um pratão de macarrão. Porque o carboidrato, ele é digerido mais rapidamente. Então, se o gato, ele já tem um problema gastrointestinal e come a carne crua, ele pode ter um rebuliço, um tempo maior de digestão, maior incômodo, maior produção de gases. Vai causar um mal-estar, uma náusea, uma dor. Ele vai associar com aquela alimentação e ele pode não querer comer mais. A sexta razão são preocupações com segurança alimentar. Isso aqui é uma esperteza e uma inteligência que o gato desenvolveu de forma evolutiva. Porque o gato, ele é um carnívoro obrigatório. Então, ele se alimenta de carne. Só que a carne, ele é um alimento muito perecível. Ou seja, ele é muito fácil de ter proliferação microbiana de bactérias que nevam a degeneração, a degradação e a perda de qualidade higiênico-sanitária. Ou seja, perda de segurança alimentar ali. O gato, ele pode ficar doente comendo uma carne que esteja podre. Isso na natureza, geralmente, o gato, ele come o animal fresco, né? Ele caça e come na mesma hora. Só que, ele pode achar um animal meio morto. Uma presa maior que foi abatido por um animal maior. Só que ele achou ali restos daquele alimento. E ele vai aproveitar, ele vai comer, né? Só que ele tem a capacidade olfativa de determinar se aquele alimento está seguro ou não. Óbvio que não é 100%, né? Mas ele tem a capacidade, ó, não, está meio... Não está muito legal, não, não vou comer, não. A segurança alimentar dele está comprometida. O gato, ele tem essa capacidade. Uma característica, um benefício evolutivo que ele adquiriu. E ele pode, então, não querer comer a carne que você tentou dar ali pra ele naquele momento. Porque ele sentiu algo em relação a essa segurança, tá? Então, assim, também não é tão comum, né? Porque a chance de você, seu gato, não comer a carne que você deu pontualmente ali pra ele. E logo aquela carne, naquele momento, ter algo... É meio difícil, né? Mas é uma das razões que pode acabar acontecendo. A sétima razão é textura e consistência. Relacionado, então, à exposição prévia, à habitação doméstica. Porque se o gato acostumou a comer ração ou a comer um patê, ele acostumou com a consistência dura e crocante ou ele acostumou com a consistência macia e pastosa, aí ele vai ter que comer uma carne que é macia, mas meio sólida, uma coisa totalmente diferente do que ele acostumou há anos a comer, ele não vai ter interesse, tá? A oitava razão é a influência dos tutores. Isso aqui é algo muito interessante. Porque os gatos, eles têm a capacidade de aprender conosco. Ele traz isso lá da infância dele, porque grande parte do aprendizado dos gatos, ele é, né, acontece através da observação daquele filhote com a mãe dele. Então, a mãe dele ensina ele a caçar, a se lamber, a usar a caixa de areia, a brincar, a dosar a força das mordidas e dos arranhões. Ensina todos, com até comportamento afetivo, com o humano. O filhote aprende observando tudo da mãe. Então, quando a gente traz esse gato para dentro de casa e a gente assume o papel e a posição de mãe e pai daquele gato, ele começa a nos observar e aprender com o nosso comportamento também. E um desses comportamentos é o alimentar. É por isso que seu gato, às vezes, ele fica muito curioso e querendo muito comer aquela coisa que você está comendo. Mesmo que não faça parte da dieta natural de um gato. Então, você está comendo algo totalmente estranho, que seu gato nunca ia comer na natureza, ele está ali doido querendo comer, porque ele viu que você está comendo, você está comendo tão... Você come direto aquilo, todo dia você come aquilo e ele fica assim, meu Deus, deixa eu ver o que é isso. E ele vai querer experimentar. E você não come carne crua, né? Então, seu gato, talvez, ele não tenha interesse por conta disso também, uma influência sua como tutor. A nona razão são associações negativas, principalmente relacionadas, então, a desconforto gastrointestinal. O que é um erro muito comum que acontece? O gato, ele vive anos e anos comendo só ração seca. Então, o sistema gastrointestinal dele está preparado para digerir e lidar com aquele alimento seco. É aquilo. Aí, a pessoa vem, dá um pedação de frango, ou, enfim, de qualquer carne, aquele gato já vai lá e come aquele pedação. Então, o sistema gastrointestinal dele nunca viu aquilo por anos. Aí, vai causar desconforto. Ele não vai digerir bem. Ele vai ter gases. Ele vai ter dor. Mal para o distaltismo. Ele pode ter diarreia ou até constipação, dependendo do caso. E ele vai associar. Teve, nossa, comi-se aqui, me fez um mal danado. O gato consegue ter esse tipo de associação. É até uma característica evolutiva importante para ele também lá na natureza, sabe? Não, esse bicho aqui, por exemplo, ele come um inseto que tem alguma toxina que fez mal para ele. Para ele aprender, não, não vou comer mais esse inseto porque ele faz mal. É uma característica evolutiva também. Então, quando vai começar a introduzir, por exemplo, uma carne crua, é gradual, pouquinho a pouquinho. É igual o ser humano, por exemplo, se a pessoa vira vegetariana e fica anos sendo vegetariana, se depois ela vai lá e come um bifão, pergunta a ela o desconforto gastrointestinal que ela teve. O gato também possui isso, tá? A décima razão é uma adaptabilidade menor. Tem gatos que simplesmente não vão querer carne porque eles não possuem uma boa adaptabilidade a coisas novas na vida dele. Tem gatos que você sabe, né? Que eles são muito regrados. Se mudar alguma coisa no ambiente, se qualquer coisinha que muda, assim, o gato já é afetado negativamente de forma muito grande. Enquanto outros, pode mudar o que quiser, pode acontecer o que quiser, que ele tá lá de boa, do mesmo jeito. São diferenças de adaptabilidade entre esses animais. Isso geralmente tem relação com a socialização desse animal, mas principalmente com a genética. Então, gatos, por exemplo, e se juntar uma socialização horrível com a genética não predisposta a ter uma boa adaptabilidade, aí esse gato provavelmente vai ter muita dificuldade mesmo. Então, que genética, Tiago? Gatas que passaram por estresse no terço final de gestação. Esse gato vai ter uma maior sensibilidade ao estresse. Se ele tem uma maior sensibilidade ao estresse, ele vai odiar qualquer tipo de mudança, porque a mudança pro gato é um estressor. Só que se o gato lida muito bem com o estresse, ele pode não... A mudança pode não impactar tão grandemente ele. Agora, um gato que não lida bem vai impactar mais. Então, o gato não teve boa socialização, separado muito cedo da mãe, porque o gato aprende a lidar com situações estressantes através da mãe. Se ele foi separado muito cedo, vai influenciar. E se ele tem essa questão genética, também não vai lhe dar muito bem. Se ele é filho de um macho mais agressivo, mais arredio, mais estressado, ele também vai puxar essa genética do pai. Então, esse fator genético pode acabar levando esse gato a não querer experimentar coisas novas, porque ele só se sente confortável e seguro naquela mesma rotina, naquelas mesmas coisas que ele faz todo dia. E se ele fugir daquilo, ele fica doido, tá? A décima primeira razão são competições ancestrais. Isso aqui também é muito interessante. Os gatos, eles vivem, né? Eles vivem lá na natureza em ambientes simultâneos, né? E eles poderiam viver, por exemplo, em um mesmo território, coexistindo sem brigar. Mas, primeiro, ele precisava ter recurso para todos. Só que, numa capacidade que o gato desenvolveu para ele resolver um problema, por exemplo, tem rato, tem pássaro, tem esses animais aqui. Só que, se todos os gatos que viverem aqui comer rato, não vai ter rato. Então, algum vai ter que comer o rato, algum vai ter que comer o pássaro, algum vai ter que comer aqueles insetos. Então, o gato, ele tem essa questão de competição ancestral nesse sentido de, dele se adaptar a comer um alimento que outros não estão comendo para que não haja disputa. Então, isso, quando a gente traz para dentro de casa, gera, então, a capacidade do gato de, meio que, se viciar em um só alimento. Então, além dele não ser exposto, né? Previamente, à variedade, se ele come só aquele alimento, ele já tem aquela predisposição. Não, eu vou comer só isso aqui, então. Porque não estou tendo competição, então, eu não vou nem mudar, vou ficar só aqui, porque tem muita abundância e não tem competição. Então, eu quero só isso. Então, o gato, ele não vai querer comer carne crua, ele não vai, porque que é outra dessa... Isso é herdado, isso é genético, isso é instintivo do gato. Ele tem essa maior probabilidade de se viciar em um só alimento, tá? E a décima segunda razão, isso é, né? O sabor aditivado em comidas comerciais, né? Então, nós humanos, por exemplo, a gente fica viciado em doces, em alimentos processados, ultraprocessados, alimentos gordurosos. Então, todo alimento processado que você vai, assim, compra no supermercado, né? Batatas chips, todos os doces, né? Esses... Nuggets, hambúrguer de micro-ondas, miojo, enfim, qualquer... Tudo isso é lotado de saborizante, aromatizante, tudo, palatabilizante. É tudo adicionado para fazer com que seu paladar... Quando você come aquilo, você tem uma explosão e uma liberação de dopamina e você fica feliz e se se vicia. O gato, ele pode ter isso com a ração seca, se ela for principalmente de baixa qualidade. Pode ter isso com o petisco, com o sachê, se ele tiver muito desses aditivos. Aí, esse gato, ele está extremamente viciado em tudo isso que envolve aquele alimento. Você acha que ele vai querer comer uma carne crua que não vai gerar toda essa explosão de sentimentos que ele tem com aquele petisco, por exemplo, que é cheio de aditivos? Não vai querer. Então, essas são as principais 12 razões que levam um gato a não se interessar por carne crua. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência porque assim, você está contribuindo muito em meu trabalho aqui no YouTube. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.